Hoje é sexta-feira, dia 5 de julho e, pelo que eu me lembre, até agora esse é o dia mais frio desse ano, aqui em Curitiba, claro. Tá fazendo menos... menos não, tá fazendo 9 graus, mas a previsão mínima pra hoje é de menos 1 e a máxima é de 13 graus. Eu tô muito feliz, tô muito empolgada, só que eu ainda não consegui sair da cama de vez, assim, pra tomar café da manhã, porque tem um cachorro aqui que tá muito, muito sonolento, muito grudento e, né, só quer curtir o friozinho na cama, né, Spock? Olha isso, gente, olha a pose dele. Ele tá com duas roupinhas e não quer sair da cama, já tentei carregar ele, só que daí ele volta pra cama e pede pra eu ficar junto, porque ele gosta de se apoiar na gente. Então ele tá assim, no exato momento. Nossa, nem lembro mais, mas eu tô muito empolgada. Vem uma amiga minha aqui, a Cami, que é quem fez aqueles adesivinhos do Friends, que fez aquele potinho... potinho não, aquela bolachinha escrito tea, que eu coloco na minha mesa pra colocar minhas canecas com o chá. Ela vem aqui em casa porque ela também ama frio, então nós vamos comemorar o frio juntas. Nós temos uma mini programação do que a gente vai fazer hoje e eu vou tentar registrar tudo pra mostrar pra vocês nesse vlog. Então é isso, vou ver se eu consigo tirar essa criança, essa criança aqui da cama, né, Spockinho? Spockinho? Eu consegui sair da cama, mas não consegui tirar ele ainda. Gente, chegou uma caixa aqui em casa com um presente pra mim e pra minha mãe, que a Dani mandou. A Dani é uma fofa, ela sempre manda uns presentes incríveis. Ela mandou também aqui, ó, veio uma cartinha que eu vou ler agora. E olha quanto confete fofo! Nossa, sério, Dani, muito obrigada pela surpresa. Olha a minha mãe aqui já jogando confete aqui no meu quarto. E olha quem tá aqui. O Spockinho também veio ver a abertura do presente. Dani, obrigada, você já tornou o primeiro dia frio de verdade mais especial ainda. Nossa, eu tô bem, bem feliz. E agora eu vou abrir aqui. Olha que amor o cartão. Dani, faço das palavras do cartão as minhas. E eu já li aqui. Nossa, Dani, você é um amor. Obrigada, 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 obrigada. Espero que não demore pra gente se reencontrar. Agora eu vou abrir aqui o pacote. Que fofa! Essas estrelinhas! E os confetes! E as estrelinhas! Nossa! Ai, meu Deus! Tô enzentada! Dani, você que fez, será? Nossa! Ai, meu Deus! Parece Natal hoje! Parece que amanhã de Natal é Natal dos sonhos, no frio. Nem acredito. Olha que tem, Ana, Vi! Olha pra aqui! Velhinhas! Ai, tem velhinha pra acender! Aquelas que faz... Estrelinhas! Estrelinha! Nossa, Dani! Olha que lindo esse cordão de estrelas, gente! Nossa, tô louca pra te fazer fotos! Nossa, sério, muito lindo! A Dani, ela tem... Arranja umas coisas tão lindas de decoração. Inclusive, ela que fez a decoração da minha festa de aniversário no ano passado, porque ela me mandou uma caixa cheia de presentes e veio também, assim, chapéuzinho e várias outras coisas. Eu fiz fotos. Se eu achar aqui, eu coloco uma fotinha do Spock. Né, Spockinho? O Spockinho tá aqui pedindo carinho. Ele não tá deixando eu filmar. Olha isso, gente! Spockinho, calma, eu quero abrir o presente! Alguém não tá me deixando gravar direito aqui pra mostrar pra vocês os presentes maravilhosos que a Dani me mandou. Né, o Spock não quer sair do colo. Pra eu deixar ele mais carente ainda. Mas, gente, vocês não vão acreditar o que a Dani mandou. Sério, eu vou tentar mostrar pra vocês sem derrubar o Spock. Ela mandou esse vestido cheio de estrelas. É um vestido longo. Ele tá querendo colocar um vestidinho, tipo, justo por dentro. Opa, Spock! Ai, meu Deus! Tá, o Spock desceu. Então, ela mandou esse vestidinho aqui, gente, cheio de estrelas. Muito fofo, muito lindo. Nossa, sério, eu amo estrelas e a Dani sabe disso. E esse aqui, gente, eu não estou sabendo lidar. Porque eu nem tirei da embalagem ainda, mas eu já vi o que que é. Um Funko do Kevin! Do Home Alone! Eu não acredito! Sério, gente! Eu tô... Ai, meu Deus! Eu vou abrir aqui e já vou mostrar melhor pra vocês. Olha esse Funko, gente! Olha eu aqui no reflexo. Nossa, sério! E hoje, eu pedi pra Cami trazer o dela, porque eu queria fazer fotos e agora eu tenho o meu. Eu nem acredito. Gente, que coincidência. Dani, obrigada pelos presentes, pela cartinha, pela surpresa, por tudo. Amei, amei, amei. I guess I really don't know what Christmas is all about. Isn't there anyone who knows what Christmas is all about? I can tell you what Christmas is all about. That's not roasting. Jack Frost nipping at your nose So I'm offering A simple frame Although it's been said Many times, many ways Merry Christmas To you That's not roasting Jack Frost nipping at your nose So I'm offering So I'm offering A simple frame So I'm offering Although it's been said Many times, many ways Merry Christmas To you I can tell you what Christmas is all about Although it's been said Although it's been said Many times, many ways Please Merry Christmas That's what Christmas is all about So I Rosemary To you To you To you To you To you Obrigado.